Galera, esse aqui é o melhor carburador que tem Que veio nesse kit Ele é dispensa de gasolina ali, daqui, ó É aqui, é facinho Deixa fechado aqui As vezes ela fica muito tempo parada Aí o óleo se separa Esse aqui vai empossando de óleo Vai empossando de óleo E... Se separa da gasolina Aí eu sempre faço uma sangria aqui Eu tiro um pouquinho E aí dá tudo certo Esse não manda muito óleo pra lá E é isso Beleza, galera? Melhor carburador, hein? Bem nesse kit